Nesta pacata cidade no nordeste da França, são produzidos um dos melhores vinhos brancos da região. Mas é aqui também, em Monts Rai, a casa de uma outra fera, de uma paixão que puxa forte, a quase 6 mil vezes por minuto. Dá pra acreditar que o carro mais rápido, caro e potente do mundo nasceu aqui? Apesar do seu fundador, Ettore Bugatti, ter nascido na Itália, a empresa foi instalada nesta pequena cidade na região da Alsácia. O patrão, como ficou conhecido Bugatti, exigia que seus carros fossem obras de arte, com engenharia de ponta e acabamento primoroso. O tamanho dele, realmente impressionante a largura desse carro. Ele é baixinho, mas ele é muito largo, muito largo. É quase a largura de um Hammer, aquele jipão americano. Tudo no Veyron é exagerado, a começar pelo motor enorme. São 16 cilindros em W e 4 turbos que fazem a potência chegar aos 1.001 cavalos. Em outras palavras, é um dos melhores e mais modernos motores que já equiparam um carro de rua. O carro é maravilhoso, assim mesmo. Dividindo as sílabas, maravilhoso. Isso que eu nem amei. Tá curioso pra saber qual é a velocidade máxima? 407 km por hora. É, parece que o único problema pra quem pilota um Bugatti como este é descobrir um lugar pra andar nessa velocidade. O carro esportivo é tudo igual. Tem sempre dificuldade pra sentar. Parece avião legal, né? Ele é rápido, ele é muito rápido. Quando o motor trabalha na potência máxima, ele gasta 5 litros de gasolina por quilômetro. Não, você não entendeu errado, não. É mais ou menos o mesmo que uma torneira aberta. É mole? É impressionante. Na hora que eu dou um toquinho no acelerador, eu piso e ele deposita, literalmente, 1.001 cavalos. Ele vem sobre o corpo, sobre a cabeça e sobre o meu coração, que tá quase saindo pela boca. Olha que chamar o Veirão de foguete não é nenhum exagero, não. Engenheiros espaciais desenvolveram os freios, que têm discos e pastilhas de cerâmica de carbono. Dá só uma olhada no tamanho. Eles têm o mesmo diâmetro de uma roda aro 15 polegadas. E conseguem parar o carro de 400 por hora até zero em 10 segundos. O aerofólio traseiro dá uma ajuda extra na hora de parar, agindo como um freio aerodinâmico. Igualzinho ao dos aviões. Ele é duro pra dirigir, bem duro, bem duro. Mas ele tem que ser duro mesmo, senão você não consegue ter o carro no chão, como eles falam, né? Isso aqui é um carro de corrida. Os 16 cilindros produzem muito, mas muito calor. Pra se livrar dele, o Veirão tem nada menos que 10 radiadores, que usam 40 litros de água. Enquanto que a maioria dos carros tem um só, e usa apenas 2 litros. Se você achou emocionante rodar com um dos carros mais exclusivos do mundo, dá só uma olhada na surpresa que a gente teve na hora da gravação. Imagina, você um dia tá dirigindo assim no nordeste da França, numa rodovia, e de repente você topa com um, dois Bugatti ao mesmo tempo. Só que mesmo pra acontecer essas coisas. Aliás, já é difícil ver Bugatti andando pelas ruas. Só tem 16 no mundo inteiro. Pra um carro que passa dos 400 por hora, a aerodinâmica é tão importante quanto a potência. As formas dele lembram as das asas de um avião. Aqui, qualquer manobra é complicada. Por isso, a vaga no estacionamento tem que ser bem grande. Porque se você der aquela arranhadinha na guia, o prejuízo é enorme. Um jogo de rodas e pneus, feitos exclusivamente pra ele, custa 120 mil reais. Depois de tantos números, tem mais um que definitivamente faz do Bugatti Veyron uma joia rara. Única. O preço. Ele custa aqui na Europa 3 milhões de reais. Se fosse importado para o Brasil, passaria dos 6 milhões. Não tem um que não torça o pescoço ao ver o Bugatti. Dá uma olhada nesse casal. O marido toma a câmera da mulher só pra guardar uma lembrança. Ter a chance de dirigir essa máquina dos sonhos é mesmo um momento especial. Que merece ser lembrado com um costume bem comum por aqui. E é por isso que nós da equipe do Autoesport, Jocão, Wesley, vamos fazer um brinde a ele. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim. Abertura Abertura